O amarelo tá chegando aí no ar. Agora é nível médio. Cuidado, filha. Chegou. Só o amarelo quando ele pegar. Pegou de novo, viu? Esse aqui tá quase voando aí. Ai, na cara. Peraí, filha. Tá muito dificultoso. Eles são grandes, mas são bebês, filha. Ai, pegou. Eu sei que eles são bebês. Olha só que ele tá apagado. Quase parando. Isso daqui tá pegando o ar. E esse joguinho de direção pra ele. Só que só vai. Só que só vai. Só que só vai. Só que só vai. Tá, meu pescoço. Só que só vai. O outro joguinho de direção pra ele. Ele pegou. Olha, ele pega o joguinho de direção pra ele. Esse daqui não tá pegando. Caraca. Caraca. É que é legal que ele estica. É, né? Olha. Olha o pulo de gato. Caraca. Nossa, o... O negócio que pegou ele, coitado. O gatinho até cansou. Caraca. Caraca. O outro já pegou nem faz tempo. Fica ali. Ele é malandro, Amarelinha. Pegou de novo, filha. Nossa, ele... Vou pegar um zoomzinho. Deixa eu pegar. Pegou de novo. Pegou de novo.